Você vai ver agora que os pontos turísticos do Piauí guardam aquelas belezas naturais impressionantes, como eu falei da Cachoeira do Xixá ainda há pouco, um dos lugares mais importantes sobre a história da nossa civilização. Por esses motivos, uma viagem vai para o Piauí, vai te proporcionar experiências incríveis, é isso mesmo. Você vai se apaixonar por cada cantinho desse estado tão rico em cultura, natureza e história. Olha, o meu amigo, o repórter Zan Viana, conversou com o guia turístico Maurício Chaves sobre cinco locais para você viajar e conhecer melhor. Portanto, vamos conferir junto esse VT. Vamos lá. Pronto. Esses troncos têm mais de 280 milhões de anos. São mais antigos que os dinossauros. Eles fazem parte do catálogo do Parque Municipal Floresta Fóssil, um sítio paleontológico que fica localizado às margens do rio Puti, entre o leito do rio e a Avenida Raul Lopes, uma das mais movimentadas da capital piauiense. Representa uma paisagem rara no planeta Terra. E é um dos atrativos turísticos do Piauí. Um lugar tão único e de energia forte que merece uma visita. O parque é uma das paixões do guia de turismo Maurício Chaves. Para ele, envolve ancestralidade, passado, presente e futuro. Para mim, em especial, é a minha menina de brilhantes. Porque aqui nós temos o passado, o presente e o futuro, tudo num lugar só. Tão pertinho da gente, infelizmente muitos ainda não vieram aqui, mas com certeza vão vir. O passado eu digo porque aqui nós temos os vestígios aqui de paleontologia de 280 milhões de anos. E antes disso, muito mais, né? De 280 milhões, só o que a gente está vendo. E o que veio, o que tem para trás? E a ancestralidade toda que tem isso aqui. Aqui deixou de ser só um sítio paleontológico, para ser um sítio arqueológico também, porque o IFAM, nas suas pesquisas aqui, junto com a Universidade Federal, encontraram vestígios de índios aqui, né? Uns artefatos de cerâmica, algumas coisinhas que datam aí ainda, estão investigando, mas com certeza vai dar uns mil anos aí, para 4 mil, acima de 4 mil, 3 mil anos atrás. O Maurício trabalha há 33 anos com turismo. Pioneiro nesta área, introduziu o turismo de aventura no estado. Já foi escoteiro e fez muitas viagens, levando turistas Piauí afora. Conhece muito bem o potencial turístico do estado. Piauí é rico demais em tudo que você possa imaginar de natureza. Aqui você tem uns minérios, tem uns cristais. Aqui nós temos a natureza da Caatinga pura, onde você pode conhecer os biomas, a transição dos biomas, né? Que vem muitos turistas para cá para conhecer isso. Nós temos um litoral belíssimo, belíssimo, né? Litoral com, por menor que seja, por pequeno que seja, mas com potencial demais. Temos os melhores ventos do mundo para Catesurf, para Esportes Avela, né? Temos aí a região central aqui com muito mais do que se possa imaginar, cachoeiras, trilhas magníficas, natureza exuberante. O Piauí tem muitas belezas que muita gente desconhece. Tem um litoral de 66 quilômetros de distância, mas que tem praias belíssimas. Tem cachoeiras paradisíacas, tem serras perfeitas para a prática de trilhas. E tem também a Serra da Capivara, que é mundialmente conhecida e que tem uma relevância histórica muito grande. Mas eu vou fazer um desafio para o nosso guia de turismo para eleger cinco pontos no Piauí que vale a pena conhecer de verdade. Botou numa situação difícil, hein? Falar de cinco pontos aqui. Vamos começar aí com o Brinde. A própria Teresina, né? Teresina é desconhecida do próprio público de Teresina, que não conhece as nossas Teresina. Então todos são convidados para conhecer a própria Teresina. Tem só parques ambientais, são 34. Então a gente está perdendo muita coisa e não conheceu o nosso próprio quintal. Começando do norte, né? Que é uma missão difícil apontar cinco aqui. Então começando do norte, não vamos nem falar sobre o litoral, porque o litoral é o top dos tops, né? Não há o que se comentar sobre o litoral. Então vindo um pouquinho para cá, o Sítio Freixeiras, com sua piscina natural encantadora, de águas transparentíssimas e que pouca gente ainda conhece. Vindo um pouquinho mais para cá, Pedro II, com seus sítios arqueológicos, também pouquíssimas pessoas conhecem. Tem cachoeiras, além das que o Zan falou, além da Urubu Rei, além da Salto Liso, tem outras cachoeiras também para cá, a Cachoeira das Tuntas. Outras que até o nosso parceiro Vinícius Europeu conhece demais e os outros guias também conhecem, né? Descendo para cá, mais para baixo, nós temos em uma com sua produção altamente sustentável de cana-de-açúcar, onde você aproveita desde a cana-de-açúcar até o resto da cana-de-açúcar, né? Os dejetos que seriam jogados fora, lá eles aproveitam de tudo. Bom Jesus com o Cânion do Viana. Esse aí é espetacular. Para você fazer uma trilha a pé como desafio, para você fazer trilha de carro, de moto, então para você se sentir meio que abduzido pela própria natureza com aqueles espalhidões imensos da região ali de Bom Jesus, Cristino Castro, até a Serra das Confusões. Ali é uma loucura. Serra da Capivara também não dá o que se falar. Até a região fora um pouco do parque, saindo um pouquinho do parque, nós temos ali um atrativo que é espetacular, que é o sítio João Pimenta, que fica lá entrando no parque, já chegando pertinho na beirada do parque. Um lugar belíssimo que está ganhando uma proporção muito grande agora nisso, né? Vindo mais para cá, para a nossa região do sul, nós temos a passando aqui pela capital Terezina, com seus imensos e lindos e lindas áreas ambientais. E a gente chega lá no finalzinho, naquele lugarzinho que eu gosto, em Santa Cruz do Piauí. E a gente tem uma cachoeira lá que a gente passa, é chamado Tênion das Palmeiras, a gente passa, desce por uma trilha magnífica, tão pertinho daqui, né? Que vai dar dentro de uma cachoeira que é um fim de linha. Então você não sabe nem de onde a água está vindo, porque ela vem de todos os lados, você não sabe a que ponto chega. Então a gente vai falando de raio aqui de Terezina, de 300, 400 quilômetros. Ou seja, todo mundo dá para fazer esse percurso. Todo mundo dá para chegar, dá para ir num dia, dá para ir num dia e voltar no outro. Então o turismo aqui é rico demais. Para onde você apontar, você tem beleza. O Piauí tem potencial demais, demais mesmo. Tchau. Tchau.